Boa noite pessoal, muito bem-vindos a mais uma Quinta com Piano, Quinta com Piano número 134, live de hoje. Vou fazer uma live bastante variada, começar tocando algumas músicas bem antigas, depois misturar. Então fique à vontade para fazer pedidos, façam perguntas também, mesmo se você estiver assistindo o replay. Para quem não me conhece, sou Hércules Gomes, sou pianista e compositor, e essa é a nossa live semanal Quintas com Piano. Já vamos começar aqui, como sempre, rodando a nossa vinheta. Vamos lá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E um faz muito tempo Há mais de 20 anos Eu tinha alguns grupos De música instrumental A primeira música Eu gravei com um grupo que a gente tinha Chamava Grupo Amanagé Era um quinteto, depois virou um quarteto Se vocês tiverem curiosidade de ouvir Essas gravações em sua versão original De 20 anos atrás Eu vou deixar aqui na descrição O link com a gravação original dessas músicas Que foram das minhas primeiras composições Para vocês ouvirem Deixem um like para a gente que isso ajuda demais O nosso trabalho aqui Boa noite para todo mundo, bem-vindo você que está assistindo o replay Sempre começo saudando também Aos nossos patrocinadores Quem são os nossos patrocinadores? Nossos patrocinadores não tem, patrocinadores somos nós mesmos Essa turma aqui que acompanha a live Acompanha todo o meu trabalho Eles que mantêm essa live aqui, palmas para eles Obrigado gente Se você quiser dar um pouquinho mais que um like Para a gente manter as lives E manter a nossa produção de conteúdo online E manter a nossa carreira também Muito simples É só acessar esse site aqui Catarse.me Barra O Piano de Hercules Gomes É uma campanha de assinaturas Você apoia com um pouquinho por mês E ajuda a gente a manter esse nosso trabalho aqui Beleza? Vamos seguir a live Tocando mais músicas antigas aqui Vou tocar uma música também bastante antiga Que eu gravei com um desses grupos E foi o primeiro frevo que eu compus Se chama Frevo de Sá A Música E até a Música A Música O Piano de Hercules Gomes Tchau, tchau. 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 leva mais antiga, foi a minha segunda composição, eu até lembro que eu dava aula numa escolinha aqui em Moema, isso em 2006 mais ou menos, foi o meu primeiro emprego aqui em São Paulo, tive um emprego aqui em São Paulo, foi numa escola de música, e eu dava aula de quarta e quinta, e não compensava voltar para Campinas, então arranjava um lugar para dormir aqui, um hotelzinho e tal, bem barato, e ficava de quarta para quinta, em uma dessas ficadas eu compus essa música aqui, trouxe um tecladinho, e compus essa música de um dia para o outro, depois ela foi criando, tomando forma, e quando eu gravei ela no disco do grupo Mano para Manga, é mais uma música que eu vou deixar aqui para vocês ouvirem depois com a gravação original, gravei em 2007, e aí a gente fez um rearranjo, eu adicionei uma partezinha a mais nela, e aí a gente gravou com esse grupo, que era um quarteto com piano, guitarra, baixo e bateria, saudades, muitas saudades dessa época, idos de 2006, quase 20 anos atrás, mas foi muito legal, essa não é a única música que eu compus, e depois eu compus uma parte a mais, teve várias outras, depois eu conto um pouquinho dessa história para vocês aqui, mas antes vamos ver se vocês estão falando alguma coisa, pedido, platônica, e é dessa que eu ia falar agora, Roseli, lê a minha mente sempre, né Roseli? Respondei duas perguntas que me fizeram no Instagram, que achei interessante, você poderia contar um pouco sobre a sua formação, sobre a sua história? Claro, posso sim, é uma pergunta que me chega sempre por aqui, e eu sempre tenho o maior prazer em responder. Eu comecei de uma forma não muito tradicional, não muito convencional, comecei tocando teclado de ouvido, né, com 13 anos, 13 para 14 anos, mesmo sem saber tocar, meu pai e meus amigos dele já me levaram para eu tocar na igreja, a gente frequentava a igreja católica nessa época, e o meu início foi assim, tocando teclado de ouvido, então eu desenvolvi primeiro esse lado da percepção, para depois aprender o sistema, a teoria, enfim. Logo depois dessa época, com uns 15 anos, eu já tocava em bandas lá do cenário musical capixaba, né, com 16 anos eu já comecei a sentir falta dessa especialização do sistema, né, de aprender partituras, aprender teoria musical, então eu entrei no conservatório, foi o meu primeiro contato com a teoria musical e também com o piano acústico, então só estudar um no teclado. Então eu estudei por alguns meses, não foi muito tempo no conservatório, mas deu para pegar uma base boa, assim, né. Depois fiz, com uns 18 anos, fiz aulas de piano popular, né, lá no Espírito Santo, e aí já tinha uma base boa para prestar vestibular da Unicamp, né, com 19 anos eu prestei vestibular da Unicamp para bacharelado em música popular. Passei no vestibular, me mudei para Campinas e lá concluí o bacharelado em música popular. Porém, durante o curso, né, eu cursei piano clássico também, foram uns 2, 3 anos de piano clássico muito intensos durante essa minha passagem pela Unicamp lá, né. E a minha formação é essa, depois disso foi os aprendizados da vida, com os discos, enfim, com os trabalhos e com tudo que a gente vem fazendo até hoje. Certo? Legal, eu estava falando que algumas músicas que eu compus, eu compus inicialmente para piano e depois fiz um arranjo para grupo, e às vezes vice-versa, eu compus para grupo e depois fiz um arranjo para piano. Uma dessas músicas foi o Alegro em 3, né, que eu, antes de gravar, ela tinha uma parte a menos, né, essa música que eu toquei. Outra delas é a Platônica, que vocês acabaram de pedir agora. Platônica, ela não tinha a terceira parte, né, ela só tinha a primeira e a segunda parte. O que é a primeira e a segunda parte de Platônica? Primeira parte é o tema. Essa é uma primeira parte, e a segunda parte é essa parte que vai para Fá sustenida. Quer dizer, a parte C, que é aquela parte que vai para Ré bemol, falando para quem é pianista e toca essa música, viu, ela não existia, né, essa parte aqui, então não existia. Essa parte eu só compus quando eu fui gravar o meu disco Pianismo. Para quem não conhece, está em todas as plataformas, tem alguns CDs perdidos aí para vender ainda na internet, e tem ele filmado aqui também no nosso canal do YouTube. Então, eu compus mais ou menos em 2007, 2008, e só vim concluir ela em 2013, quando eu gravei esse disco chamado Pianismo. Então, eu vou tocar agora para vocês Platônica, composição minha. E aí Amém. 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 Então, antes dessa eu toquei Platônica, a Pedidos. E essa é outra composição minha, um pouco mais recente, chamada Nação Primeiro. Mais recente assim. Eu compus um pouquinho antes de gravar o pianismo também. Então, essa aqui deve ser de 2012. Mais de 10 anos já, né? Recente nada. Essa deu pra suar. É isso aí. É isso aí. Ó, pros pianistas especialmente, vale lembrar que a maioria dessas músicas que eu tô tocando, elas estão disponíveis em partitura pra download gratuito lá no meu site. O site é herculesgomes.com.br. Deixa eu falar de uma novidade aqui, inclusive. Nosso site. Então, ó, tem uma aba escrito partituras aqui, ó. E aí tá tudo separadinho aqui por composições e arranjos, tá bom? Nação Primeira, por exemplo, tá aqui. Aqui. Falta dar uma atualizada nessas coisas aqui, porque tem muita música que eu ainda não coloquei. E agora eu vou fazer um Sesc Partituras em dezembro e eu vou atualizar mais ainda aqui. Bom, a novidade que eu queria falar é isso aqui, ó. Os estudos de choro em moto contínuo que eu acabei de lançar, né, lancei mês passado, já estão disponíveis pra download gratuito, tá? Essas partituras eram vendidas até então. Então tá aqui o PDF com os três estudos pra piano. Certo? Aqueles estudos que eu fiz em homenagem à tia Amélia, Amélia Brandão Nery. Essa era a novidade. Demorei pra atualizar isso aqui, demorei demais. Agora tá atualizado, certo? É isso aí. Bom, o que que acontece? Eu deixo as partituras lá no site, aí muita gente baixa e começa a tocar aí pelo mundo afora, né? Chegou um momento que eu percebi que muitas pessoas estavam tocando isso e eu resolvi trazer essas pessoas aqui pra live. Então, quando algum pianista ou outro instrumentista também pega as minhas partituras de arranjos e composições e tocam, eu gosto de divulgar o trabalho aqui na live. E aí eu criei esse quadro aqui que virou tradição aqui na live, né? Chamado Quem Toca as Nossas Músicas. E hoje vou trazer um cara que eu já trouxe aqui, ó. O nome dele é Jun Martins Cruz. O canal dele é DJ Cruz aqui no YouTube. Tem muita coisa boa, ele toca piano pra caramba. Então o DJ Cruz, uma das músicas que ele tocou foi Sururu na Cidade, de cabo a rabo, inteirinha em um recital. E eu queria mostrar aqui pra vocês. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí Amém. 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 Tá aí então, DJ Cruz. Isso é difícil pra burro, viu gente? Acabei de deixar as redes dele aqui na descrição pra quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho. Então, obrigado, DJ, pela interpretação magnífica aí. E parabéns. Vou conversar mais um pouquinho aqui. Responder mais uma pergunta lá do Instagram. Qual sua maior realização proporcionada pelo piano? E eu brinquei lá no Instagram, mas é a mais pura verdade. Minha maior realização é ter vocês aqui assistindo essa live. É sério, eu vou explicar. De nada adiantaria a gente fazer música só pra gente. Coisa mais chata, né? E a pior frustração de um músico é você estudar a vida inteira pra fazer um negócio, dar sua vida por aquilo que você ama e ninguém se interessar por aquilo que você faz. Então, ter o público, ter pessoas que se interessam em ouvir o que a gente tem pra dizer com a música, com o piano, é o mais gratificante. Então, essa realização é a maior realização pra mim mesmo. Beleza? Releituras atuais das obras de Nabor, Pires de Camargo, Var Carregar Piano e outras belas mais. Pois é, o Nabor é um compositor que eu acabei visitando por causa de um concurso que tinha aqui no interior de São Paulo, né? Chamado o Prêmio Nabor, Pires de Camargo. Instrumentista. É um concurso pra instrumentistas, né? Tradicionalmente concurso de choro. Eu tive a felicidade de vencer esse concurso em 2012, né? E nesse concurso a gente tinha que tocar uma música pro Donabor, porque era em homenagem a ele, o festival. E a única música que eu acabei tocando e fazendo um arranjo e gravando foi Var Carregar Piano, que eu não toco faz tempo, mas eu prometo relembrar. Mas dessa, essa já tem o arranjo pronto. Essa eu nem quero... As coisas que eu faço, assim, eu gosto de deixar do jeito que foram feitas. Por exemplo, tem várias composições minhas, escritas mesmo, né? E partitura que hoje em dia eu tocaria diferente, comporia diferente, faria tudo diferente, mas a partitura eu não mudo. Eu deixo lá. É o caso do Var Carregar Piano, né? Acho que aquilo marca uma época, né? Uma fase da vida, né? Um jeito de tocar que a gente imprime na partitura naquele momento. É o caso do Var Carregar Piano. Mas outras composições sim, outras músicas sim. Aqui não tá sobrando muito tempo ultimamente. Aliás, deixa eu divulgar. Vai ter show em dezembro, tá? Em dezembro eu vou fazer dois shows bem importantes. O primeiro vai ser dia 12 de dezembro, em Tatuí. No Conservatório de Tatuí eu vou fazer um show com o Grupo de Choro do Conservatório. Vai ser muito legal. Então quem estiver pela região ali de Tatuí, Sorocaba, tá super convidado. E no dia 15 de dezembro eu vou fazer um concerto só com composições minhas. Aqui em São Paulo, no Sesc Partituras. Então tá longe ainda, vou divulgar mais quando estiver perto, né? Mas já anotem na agenda que a gente vai em São Paulo ou Tatuí ou região. Vai ser um prazer encontrá-los. Atender alguns pedidos agora, então. Tá bom, gente? Atender primeiro o pedido. Getúlio tinha pedido Eu Não Existo Sem Você, em homenagem ao Altamadutra. E vamos fazer Eu Não Existo Sem Você. Eu Não Existo Sem Você, em homenagem ao Altamadutra. Eu Não Existo Sem Você, em homenagem ao Altamadutra. Eu Não Existo Sem Você, em homenagem ao Altamadutra. Eu Não Existo Sem Você, em homenagem ao Altamadutra. Eu Não Existo Sem Você, em homenagem ao Altamadutra. Eu Não Existo Sem Você, em homenagem ao Altamadutra. Eu Não Existo Sem Você, em homenagem ao Altamadutra. Eu Não Existo Sem Você, em homenagem ao Altamadutra. Eu Não Existo Sem Você, em homenagem ao Altamadutra. Eu Não Existo Sem Você, em homenagem ao Altamadutra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 partituras sejam tocadas. Então é uma coisa muito interessante, né? A gente tem oferta lá das partituras e a oferta também de concertos para músicos tocarem essas partituras. É muito legal. Então me convidaram para fazer esse Sesc Partituras e eu vou fazer só com composições minhas, que as minhas composições também estão no site do Sesc Partituras. Vou colocar mais composições lá e fazer esse concerto dia 15 de dezembro, às 20 horas, no Sesc Santana, só com composições minhas. Então desde já, todo mundo convidado, toda live eu vou falar sobre esses concertos até o dia do concerto, tá? Essa é uma live semanal para quem está aqui pela primeira vez, quintas com piano, toda quinta-feira, às 9, 9 e 10 a gente está aqui. Deixa um like, gente, isso ajuda demais o nosso trabalho. Deixa eu ver como a gente está aqui. A gente está com 79, ó, 79. Quando eu peço vocês dão like mesmo, né? Se inscreve no canal se é essa sua primeira vez aqui, a gente sempre tem conteúdos interessantes. Dois vídeos por semana, inéditos, terças-feiras e sábados e uma live por semana, toda quinta-feira. Certo? Aproveitar para falar aqui que no próximo sábado eu vou trazer aqui para o nosso canal aquele concerto que eu fiz com o Proveta, nesse ano, lá na Sala São Paulo. Hércules Gomes e Nailor Proveta, tocando composições, choros e música brasileira. Vai estrear nesse sábado, às 20 horas, aqui no canal. Beleza? Acho que eu vou estar aqui. Não, eu não vou estar aqui presente, tá? Mas eu vou estar no chat. Vou estar no chat, sim. Onde quer que eu esteja, estarei no chat. Tá? Para quem quiser dar um pouquinho mais que um like, temos essa campanha de financiamento coletivo. Essa campanha está evoluindo, tá bom? Aos pouquinhos a gente está crescendo. E a ideia é que essa campanha cresça tanto a ponto da gente criar um mundo perfeito artístico, né? Quer dizer, tem um artista e o público que sustenta aquele artista. De certa forma, vocês já me sustentam, né? Mas a ideia é que isso cresça bastante. Então, nossa campanha está lá no Catarse, tá? Já estamos aí com 1.948 mensais. 52 apoiadores aqui. Tem 5 apoiadores fora do Catarse, que contribuem também. E esses apoiadores são 57 apoiadores. E essa grana que a gente consegue, a gente acaba trazendo aqui para o estúdio e mantendo toda essa estrutura aqui com as lives, internet, aluguel, software de transmissão de lives, software de edição de partitura, tudo bancado por nós mesmos, nossos apoiadores, tá? Então, obrigado a todo mundo que já é apoiador dessa campanha. Quem quiser contribuir com um pouquinho também, é só acessar esse site aqui, catarse.me barro piano de Hércules Lopes. Pode ser qualquer valor. O importante é que seja um valor constante, mensal. Mesmo que seja 5 reais, já ajuda bastante, tá bom? E seu nome entra nessa listinha aqui, que agora está atualizada. Aliás, entrou mais um apoiador. Deixa eu agradecer aqui de novo, meu primo, tá? Que é o Gessi Pinto, que entrou agora nessa semana. Então, obrigado, Gessi. Certo? E é isso aí. Segue a gente também lá nas outras redes sociais, tá bom? A gente está também no Instagram, no Facebook, com publicações semanais e quase que diárias. Então, obrigado. Eu vou atender mais um pedido aqui, que foi o pedido da Larissa, tá? Aproveitar que a gente veio nesse embalo de frevo, tocar o Duda no frevo, que é uma também que nunca sai do repertório, porque quando eu tiro do repertório, no final do show, sempre tem alguém que briga comigo e me pergunta, por que você não tocou o Duda no frevo? Tem algumas músicas que são assim, a gente não tem nem o direito de tirar do repertório, mas... Então, Duda no frevo, chegou a pedido da Larissa e da Isabel. Beleza, gente? É isso aí. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau 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 Beleza, é isso aí gente Do Danfrevo pra Larissa Obrigado a todo mundo que acompanha a live Até a semana que vem Com mais uma Quinta com Piano Não esquece, nesse sábado tem a estreia às 20 horas Aqui no canal, beleza? Valeu, até mais, boa noite pra todo mundo Tchau 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 Tchau